Vamos ver como ficam as coisas. Limonada gelada. Nem um freguês o dia todo. Puxa, a Márcia parece muito chateada. Por que será que está se esforçando tanto para ganhar dinheiro? Vamos lá perguntar. Oi, Márcia, como é que vai? Bem. Márcia, para que você está querendo ganhar dinheiro? Comprar para os meus pais um presente de bodas. Que gesto bonito, Márcia. Talvez eu possa ajudar com alguma coisa. Ajudei a minha avó a fazer estes biscoitos de uma receita especial. Toma, prova um. Mas é uma delícia. São todos seus. Pode vender junto com sua limonada. Obrigada. Eu vou vender tudinho com a minha limonada. Ô, Márcia, me dá um copo para provar, dá? Eu acho melhor vender só os biscoitos. Eu sinto muito, mas eu já disse à senhora que não tem mais. Não tem mais biscoitos aí? Desculpe, mas se a senhora voltar amanhã... Voltarei e comprarei todos os biscoitos que fizer. Tomara que a Dotty possa fazer mais biscoitos. Oi, a Márcia está faturando com os biscoitos. É melhor a gente chegar a esse negócio direito, hein? Talvez a gente possa entrar no negócio como colaborador, né? Foi um espanto. Vendi até o último biscoito e as pessoas ainda queriam mais. Quanto você ganhou, Márcia? Três dólares e oitenta e seis centavos. É uma fortuna. Onde você arrumou o Márcia, minha amiga? Dotty me deu uns biscoitos para vender. Se ela fizer só mais uma pequena fornada... Eu vou ter dinheiro suficiente para o presente de bodas dos meus pais. Pequena fornada? Pare de pensar em pouca coisa. Por que não uma fornada imensa? Assim todos podemos ficar ricos. Eu só preciso de dinheiro suficiente. É, eu podia comprar um novo jogo de pesos. Eu podia comprar aquele lindo vestido da vitrine da loja. Se vamos fazer biscoitos, vamos fazer direito. Nós precisamos organizar. Então chegamos ao simples fato de que quanto mais se vende, mais dinheiro se ganha. Esqueça os gráficos e todas as outras coisas. Por que não juntamos todo o nosso dinheiro e fazemos a maior fornada possível de biscoitos? Mas é o que eu estava dizendo, Bingo. Ótimo. Então vamos fazer a votação. Quem está a favor? O que é a Márcia? Eu estou preocupada que aconteça alguma coisa e eu não posso comprar um presente. Você vai dobrar a sua grana. Pode comprar para os seus pais um presente de bodas ainda melhor. Anda, Márcia. Tudo depende de você agora. Não esquece que a gente tem que sair ao mesmo tempo aqui de cima. Senão a gente vai cair do barril, sou. Está certo, Lela? Desculpe, está machucado. Eu posso ajuntar em alguma coisa? Esquece isso. Estou mais interessado no negócio de biscoitinha agora. Eu também. Acha que se a gente perguntar com delicadeza, vão deixar a gente entrar? Não acho não. Mas eu acho que se a gente fizer uma sujeira, nós vamos acabar com a coisa toda. Olha aqui, ó. Vai ser uma saquinha. Oi, Lelan. Eu soube que tem uma receita de biscoitos da sua avó que vai deixar você rica. Você fala da companhia de biscoitos? Não vou ficar rica, não. Vamos dividir os loucos igualmente. Se fosse a receita da minha avó, eu ia querer ganhar a maior parte. Puxa, não tinha pensado dessa maneira. Devolve o cortador de biscoitos. Nós precisamos. O que interessa você? Sendo o principal vendedor dessa companhia de biscoitos, você vai poder comprar sem tirar dessa droga. De qualquer maneira, eu contei para o Ketchum que você é o líder e tem direito de ganhar muito mais. Cada um da turma recebe a mesma quantia e assim é justo. Puxa, eu pensei que o presidente de uma companhia sempre ganhasse mais dinheiro. E agora, lembrem-se, garotos, podem usar o forno para assar os biscoitos, mas tenham cuidado e, por favor, não façam sujeito. Bingo, quer me passar mais farinha? Peça a outra pessoa, pômero. Eu estou ocupado. Escuta aqui, quem foi que inventou, hein? Essa receita é da minha avó. Ah, é? Pois eu sou o cara que vai vender mais. Ai! Você é muito engraçadinho, não é, seu bingo? Podemos começar a assar os biscoitos? É, vocês querem parar de agir como... como crianças? Sabia que alguma coisa deu errado? Eu não vou parar de agir como... Eu não vou parar de agir como... Parem! Olha a sujeira que vocês fizeram. Alguém pode me explicar o que provocou isso? Ótimo, sejam teimosos. Agora façam seus biscoitos e limpem essa bagunça. Mas eu sou o presidente da companhia. É, mas a receita da minha avó ia ser o presidente de droga nenhuma. Todos estão esquecendo quem é o super vendedor? Eu estou tentando esquecer. É perfeitamente, Zipper. Tudo bem. Eu não vou trabalhar na companhia nenhuma onde não me dão valor. Deixe igualzinho a vinho. Ah, é assim que vocês me agradecem por organizarem essa coisa toda, é? É, por que nós não esquecemos esse negócio todo? Pra mim, tá legal. É, pra mim também. Não, não, acabou a brincadeira. Deu certo, deu certo. Ketion, você é um gênio. Sabe que quando você fala certo, você tá certo? Que cheirinho gostoso. Eu acho que vou pegar alguns pra mim. Para de comer os lucros, senhor. Vamos em frente. Temos que ganhar uma fortuninha, né? Preciso vender uns biscoitos, Mesmo que ninguém mais ajude. Eu não tô entendendo. Eu sei que a turma trouxe os biscoitos. Essa não. Aí vi eles saírem correndo com os biscoitos E vim procurar vocês. Puxa vida, mas como nós somos burros? Eles botaram a gente um contra o outro E a gente caiu direitinho. Qual é a grata, Montgomery? Eu pensei agora numa maneira de fazer Ketion e Leland quererem devolver os biscoitos. O que é que vocês têm aí no salão, rapaz? Ah, é que... Pois é... A gente só tava recolhendo umas roupinhas Pros necessitários, seu graulinho. Ah, eu fico satisfeito em saber. Eu estava receando que pudessem Estar vendendo biscoitos. Não, 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 não... Não, 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 a gente nem gosta de biscoitos. A gente já tem nojo dele. Ah, que caralho. É, alguém anda vendendo biscoitos estragados pela cidade. Quando eu o encontrar, Eu vou enfiar ele na prisão E jogar fora a chave. É, e a gente se encontra mais tarde. Essa foi por pouco pouco. É melhor a gente se lembrar desses biscoitos. Eu sei exatamente onde botar, Mas primeiro eu preciso dar um telefonema. Quando o guarda-grado aparecer aqui E achar os biscoitos, Aqueles garotos vão ficar numa encrenca miserável. É isso aí. Puxa, eu espero um dia ser inteligente como você. Ou você pode sumir com esse saco só. Vamos, nós temos que pensar no plano. Ah, é melhor a gente dar o fordá aqui depressinha. Oi, Ketion. Como é que vai, Lela? Tudo bem com você? Ah, oi, a gente não viu vocês entrar aí, não. Nós só vim fazer uma visitinha. Então, por que que estavam na janela? Ah, a gente não queria estrangar a sua força. Isso faz sentido. Oi, garotos. Oi, Ketion, tudo bem? Olhem, eu estou à procura de uma fornada de biscoitos ruins E dos garotos que estão vendendo. Recebi um telefonema dizendo que procurasse aqui. Puxa, mas nós não temos biscoito nenhum. A gente tinha, mas alguém sumiu com eles. Sabia que vocês não poderiam estar envolvidos. Bem, eu já vou andando. Ah, eu sabia que o senhor estava meio cansadinho. É, o que acha de sentar e descansar um pouco? Ah, mas é muita gentileza de vocês, meninos. Ah, o que vocês disseram que não tinha biscoitos aqui? Estamos tão surpreendos quanto o senhor guarda-grauler. Eu estou ficando muito intrigado com vocês, sabe? Aposto que eles não iapuram, não é seu guarda? Só se eles só me venderem álcools. Nós fomos enganados, senhor. Os biscoitos são deliciosos. Faça duas dúzias ou pensando melhor. Faça três dúzias ou quatro. Faça um monte de biscoitos. Já tudo isso é meu? Boa. Pois é, Márcia. Nós resolvemos que deve ser. Você era a única que queria o dinheiro por um bom motivo. Agora vá comprar pros seus pais o melhor presente de bodas que existe. Sabe de uma coisa? Vocês são os melhores amigos do mundo.